Por favor, vamos nos sentar. Reabro o julgamento da ação penal 470 e concedo a palavra à sua excelência. O ministro revisou, Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu vou procurar fazer um resumo do meu voto, porque eu tenho coincidências com o eminente relator e alguns pontos, portanto, nestes pontos que, inclusive, já foram repisados várias vezes, eu não vou me estender, eu apenas avançarei um pouco mais nas divergências que tenho com sua excelência. Nós estamos de acordo, e eu estou de acordo com o eminente relator, como já externei, em função dos argumentos que veiculei, no tocante à absolvição de Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, com relação ao crime capitulado no artigo 22, parágrafo único, segunda parte da lei 7.492, com fundamento no artigo 3863, porque não constitui o fato infração penal. Então, aí, eu já manifestei com relação a isso, não preciso mais avançar. Eu quero agora referir-me ao crime de lavagem de dinheiro. Primeiramente, aos cinco repasses de valores realizados em agência do Banco Rural, e depois, na sequência, aproveitando os mesmos argumentos, eu vou falar da imputação de lavagem de dinheiro relativamente às 53 operações supostamente levadas a cabo por estes dois réus. Então, senhor presidente, faço aqui no meu voto a descrição do que seja lavagem de dinheiro, todos já conhecem, é um assunto muito discutido já aqui neste plenário, e digo com relação a Duda Mendonça e a Zilmar, porque o voto é o mesmo, o seguinte. Primeiro, itemizadamente, para fazer um resumo, para mim, senhor presidente, eminentes pares, ficou muito claro que o objetivo dos réus nunca foi o de fazer branqueamento de capitais, mas o de receber dinheiro devido de crédito licitamente constituído em 2002, antes, portanto, dos fatos imputados aos demais réus e do episódio denominado mensalão. Daí porque os valores sacados do Banco Rural são, na verdade, pagamentos de serviços prestados, e, portanto, não há falar em lavagem de crédito listo e, posteriormente, declarado à Receita Federal, inclusive com o recolhimento de tributos. Portanto, Duda Mendonça e Zilmar receberam créditos, a que tinham direito, a que faziam jus, declararam, posteriormente, esses créditos à Receita, e houve, inclusive, uma inspeção, uma auditoria, por parte da Receita Federal, no ano de 2006, na empresa deles, em que nada se constatou de irregular. Portanto, os dinheiros, as verbas, os recursos que transitaram pelas contas da empresa foram considerados pela própria Receita Federal listos. Digo que é ponto pacífico, senhor presidente, entre a acusação e a defesa, que o crédito de R$ 11,2 milhões que a empresa CEP, Comunicação e Estratégia Política Limitada, tinha para receber do Diretor Nacional do Partido dos Trabalhadores, foi licitamente constituído por meio de contrato formal de natureza privada, objetivando serviços de publicidade, propaganda e marketing político, efetivamente, prestados em 2002. Esse é um outro dado, senhor presidente, já foi realçado, inclusive, pelo eminente relator, que não apenas o crédito era listo, o contrato foi formalmente, enfim, elaborado, e os serviços prestaram. E, portanto, antes mesmo do resultado das eleições gerais daquele ano. Digo, então, senhor presidente, que o parquê não questiona o valor do contrato legalmente firmado entre a empresa CEP e o PT, porque dentro dos preços e custos praticados pelo bilionário mercado de publicidade, esses valores estão dentro da faixa de normalidade. O que o MP contesta é a forma do recebimento que permitiu, segundo a acusação, a ocultação de dinheiro, tanto no país como no exterior. E, nesse ponto, ficou, a meu ver, não ficou comprovado a prática do crime de lavagem de dinheiro. Em bem lugar, os cinco saques que foram realizados por Zilmar Fernandes em fevereiro e abril de 2003, foram muito antes da existência daquilo que o MP descreveu como uma sofisticada organização criminosa voltada para a prática de crimes financeiros e compra de apoio político, o que comprova a inexistência de crime antecedente praticado. Portanto, quando foi feito o contrato e quando foram realizados os serviços, não se cogitava de crime contra a administração financeira, como também não se... ou sistema financeiro, melhor dizendo, como também não se cogitava de crime contra a administração pública. Digo, então, que salta aos olhos que, na época dos saques, os réus não tinham como saber ou como conhecer os seguintes fatos futuros que constariam da acusação. Primeiro, não tinham como saber que seria assinado um contrato entre o Banco do Brasil, S.A. e a DNA, que permitiria o posterior desvio de valores em 23 de 5 de 2003, 28 de 11 de 2003, 12 de 3 de 2004 e 16 de 1 de 6 de 2004. E também, não tinham como saber, naquela época, que os empréstimos do Banco Rural, a S.M.P.I.B., em 26 de 5 de 2003 e a empresa Grafite, em 12 de 9 de 2003, foram realizados ou foram contratados mediante fraude, como decidiu esse plenário. Portanto, os fatos são anteriores, o dinheiro foi recebido antes dos cinco saques. Então, digo que, mesmo que as condutas imputadas aos réus fossem posteriores ao esquema ilícito, não existe nenhuma prova nos autos de que eles tivessem ciência dos crimes antecedentes praticados. O Ministério Público, nesse caso, também não se desincumbiu do ONU de comprovar que eles tinham ciência de que esse dinheiro provinha ou tinha origem ilícito. A propósito, ressalto que o próprio parquê reconheceu que os réus não formavam, não integravam a quadrilha, o crime do qual os demais réus são acusados, porque as suas condutas são anteriores a toda essa trama criminosa. E eles, os réus, portanto, não tinham ciência dos crimes antecedentes. Não faziam, não faziam, então, parte dessa quadrilha e nem poderiam fazer efetivamente. Interessantemente, diz, vou seguir mais um pouco, pois retorno ao ponto. Ao contrário de outros correus desta ação penal, os saques foram pagamentos de créditos devidos ilicitamente constituídos e, ademais, efetuados diretamente pela ré, pela ré, Zilmar, no caso, sem nenhum intermediário, sem qualquer dissimulação e, principalmente, mediante a apresentação da cédula de identidade e assinatura de recibo. Então, com relação a esses cinco saques, para mostrar a boa fé da Zilmar, que foi receber em nome do Duda Mendonça, ela apresentou a carteira de identidade, assinou o recibo, recebeu os valores em nome da empresa que ela representava, portanto, aí não houve nenhuma simulação, nenhum ato destinado à ocultação da verba recebida. Nesse ponto da leitura do recibo, verifico a absoluta impossibilidade de se conhecer a procedência do valor, uma vez que esse é o único recibo que não menciona a agência SMP e B, ao contrário de todos os outros assinados por correus desta ação penal. Não consta o nome SMP e B no recibo. Outro item que eu trago aqui à colação é que todas as provas e depoimentos revelam que Zilmar Fernandes e Duda Mendonça não tiveram escolha para receber os seus créditos, porque foi lhes dito o seguinte, se quiserem receber o dinheiro, recebam cinco pagamentos desta forma diretamente no Banco Central e o resto vão receber no exterior. Aliás, pagamentos feitos por contas que já existiam também no exterior. Então, era um conta, a conta do Sodor foi abastecida por contas existentes no estrangeiro. Então, digo aqui, e com relação a Zilmar, em especial, o Correio personificava a figura do devedor no contrato, listamente firmado, em 2002, e este direcionou a Ré a receber o débito, de acordo com as orientações do Correio Marcos Valério, no início de 2003. Então, Marcos Valério que diz, olha, recebe parte desta forma e a outra parte de outra forma, ou seja, no exterior. Então, os réus, especialmente a Ré Zilmar, que foi receber o dinheiro, não tinha nenhuma condição de adivinhar ou prever os futuros crimes que seriam praticados pelos mencionados Correios, já mencionados. Daí, outra razão que aponta para a existência do crime de lavagem de dinheiro. De outro lado, o colho dos autos, que no período de 16 de 8 de 2005 a 15 de 9 de 2006, a empresa Comunicação e Estratégia Política Limitada sofreu, como eu já disse antecipadamente, uma auditoria fiscal da Delegacia da Receita Federal em São Paulo, e nenhuma irregularidade foi encontrada conforme termo de ciência, encerramento de ação fiscal expedido pela Secretaria da Receita Federal. Por todas essas razões, entendo que não existem elementos dos autos que apontem ou que indiquem que os réus, Duda Mendonça e Gilmar Fernandes, tivessem ciência de que os créditos recebidos tinham origem ilícita, principalmente no início de 2003, quando o Marcos Valera era apenas um empresário bem-sucedido do ramo publicitário, sem nenhum fato notório que desabonasse a sua reputação, e Delubso Soares era, na época, o secretário nacional de Planejamento e Finanças do partido que lhe devia dinheiro, ou que lhes devia dinheiro, por serviços efetivamente prestados. Acreditar que os réus tivessem condições de prever crimes futuros, ou tivessem ciência de origem ilícita de seu crédito, a meu ver, implicaria em verdadeira responsabilidade penal objetiva, incompatível com o nosso sistema jurídico. E aí, dois fatos que eu me permito chamar a atenção. O Ministério Público, em suas alegações finais, no item 756, assenta o seguinte. Para tanto, isso para fundamentar a ciência de Duda Mendonça e Gilmar Fernandes, relativamente à origem ilícita do dinheiro recebido no exterior. Então, diz, para tanto, Duda Mendonça e Gilmar Fernandes abriram, com o auxílio do Bank of Boston, a empresa Offshore Dusseldorf Company Limited, nas Bahamas, paraíso fiscal. Mas, até aí, isso não é crime por si só. O que é crime é não declarar a abertura de uma empresa no exterior. Aí, diz aqui o Ministério Público, nas alegações finais, a movimentação e a propriedade dos valores eram provenientes de organização criminosa. Portanto, o que diz o Ministério Público? Diz o seguinte, olha, o ilícito, o dinheiro não provinha de crimes contra a administração pública e nem de crimes contra o sistema financeiro, mas sim provenientes de organização criminosa. Isso está, então, as folhas 376, item 756 das alegações finais. Nós aqui, inclusive, já declaramos que organização criminosa não é tipo penal e também, pelo menos por hora, em que pesem algumas dúvidas de alguns colegas e de algumas colegas, pelo menos por hora, ele não pode ser um meio para tornar o dinheiro ilícito para os fins de enquadramento na lei de lavagem de dinheiro. Outro aspecto que eu queria salientar, que consta também das alegações finais, é o seguinte, o próprio Ministério Público tem dúvidas quanto à evasão de divisas. E o eminente relator diz, olha, o crime antecedente para essas 53 lavagens atribuídas a Duda Mendonça e Zilmar Fernandes é o crime de evasão de divisas. Mas eles que são leigos, eles que tinham crédito formalmente constituído, ilícito, e com os serviços prestados, não tinham condições de saber que esse dinheiro que estava sendo pago no exterior era originário de um crime, porque o próprio Ministério Público lança dúvidas sobre essa questão, sobre esse fato. As páginas 386 das alegações finais, no item 785, diz o seguinte, o Ministério Público, muito embora a denúncia, em razão dos fatos descritos, tenha atribuído a Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rolebar, Geisa Dias, Simone Vasconcelos, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Saramani, o crime de evasão de divisas, a análise da prova demonstrou que as condutas amoldam-se com mais precisão no crime de lavagem de dinheiro. Mas nem o Ministério Público tem certeza que é evasão de divisas? Como é que nós podemos dizer com firmeza que esses dois réus dos quais estamos tratando agora tinham ciência inequívoca disto? Portanto... Permite? Sim. No meu verão, até eu creio ter deixado claro o porquê. É que eles foram quase partícipes dessa prática de evasão de divisas. eles, ao invés de indicar a conta bancária da sua empresa no Brasil, o que é que eles fizeram? Eles procuraram o Banco Boston para se instruir como abrir uma conta no estrangeiro. Ministro, você me permite, pequeníssima parte, essas contas, consta dos autos, inclusive do relatório do Instituto Nacional de Criminalística, que já existiam contas em nome de Duda Mendonça desde 1999. Não, mas esta conta foi aberta... Não foi aberta especial. Uma aberta, uma subconta, se tanto. Não, nós não estamos tratando dessas contas não, ministro. Há dúvidas com relação a isso. Há mais dúvidas do que certeza. Ele procurou o Banco Boston e pediu orientação sobre como abrir uma empresa e uma conta no estrangeiro para receber, não qualquer honorário, mas aquele honorário. Ministro, desculpe, ele era um homem que já tinha contas no exterior há anos, recebia todos os seus honorários no exterior, mas isso está no relatório da polícia. E com valores vultosíssimos. Ele não é um marinheiro de primeira viagem que teve que ir ao Banco de Boston para saber como é que abre uma conta no exterior. Eu citei os depoimentos dos próprios. Ele tinha várias contas no exterior. Eles próprios relataram isso nos seus depoimentos judiciais. Mas isso está no Instituto. Recorreram ao Banco de Boston, abriram a offshore do Seudorf e forneceram o número da conta ao Marcos Valério. Pois é. Ora, e com que é isso, se não... Ele já tem o Ministério. Quase partícipe, quase partícipe. Quase partícipe, enfim, não leva à condenação. Nós não podemos alegar, ou melhor, é... Não, podemos até ter dúvidas. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Porque, na verdade... Porque, na verdade... Item 790 das alegações finais. Contudo, caso essa corte decida manter a capitulação inicial, as provas, como exaustivamente demonstrado, autoriza a condenação, etc., pelo crime de evasão de indivíduos. Então, ele deixa para a corte decidir se é evasão ou se é lavagem. Mas por quê? Porque ele responde pelos fatos. O Ministério Público não tem certeza. É porque ele responde pelos fatos. O réu responde pelos fatos. O Ministério Público não tem certeza quanto à capitulação dos fatos, mas tem certeza quanto aos fatos produzidos. É evidente que tem certeza. Agora, a informação de vossa excelência de que havia conta no exterior, havia conta no exterior, em nome do Duda Mendonça e da Zilma. Sim, mas é que... Já havia conta. Perdão? Vossa excelência informa que não foi a primeira vez que os réus abriram conta no exterior. E, de fato, já havia conta no exterior em nome dos dois réus. Havia, havia várias. Aqui está, no Instituto Nacional de Criminalística, há várias. Vejam vossas excelências aqui. Há inúmeras contas. Uma conta do seu dói 16, 21, 32, uma que data de, enfim, 99. E assim vai. Ele deve ter aberto uma subconta, alguma coisa desse tipo. Então, era um homem dedicado à propaganda, publicidade, recebia valores vultosos. Enfim, a sua empresa passou por uma auditoria, não há indícios de lavagem. Ele declarou. Porque, se fosse lavagem, quem pretende lavar dinheiro sujo não vai à Receita Federal e declara e recolhe aquilo que deve. Foi depois, ministro, ele recolheu após a eclosão dos fatos. Pois é, mas veja, mas se o dinheiro não fosse, não tivesse origem lícita, ele nem poderia fazê-lo. Mas, bem, Vossa Excelência, pelo ponto de vista... Ele recolheu e, em petição, demonstrou a mim, como relator, que havia recolhido. Bem, ministro, eu respeito o ponto de vista de Vossa Excelência, espero que Vossa Excelência também respeite o meu ponto de vista. Mas eu tenho a obrigação de esclarecer fatos ao colegiado, sobretudo, tendo em vista o fato de que eu tenho reduzido enormemente os meus votos, tornados os mais objetivos possível, para que possamos terminar o mais brevemente possível esse julgamento. Então, em razão dessa minha atitude de reduzir extremamente o voto, pode ficar, eventualmente, não bem esclarecido, mas não é o caso, porque eu fiz questão de frisar muito bem. Ao invés de receber no Brasil, como qualquer empresa recebe, eles abriram uma conta no exterior, entregaram o nome desta conta a quem? A Marcos Valério, para lavar, esconder esse dinheiro no exterior. Ministro, no mundo globalizado, é muito comum que se receba pagamentos no exterior. Quer dizer, o que é importante é que se cumpram as leis do país que se declare isso perante os órgãos competentes. Mas, aqui, o que eu quero dizer, eminente relator, e respeitando o seu ponto de vista e deixando-o à vontade para interferir toda hora que quiser com o esclarecimento, não há problema nenhum com relação a isso. Eu estou dizendo que, neste caso, como nos demais casos, nos anteriores, pelo menos, em que a Corte ficou dividida, o Ministério Público não comprovou que, não comprovou, a meu ver, data vênia, que os réus tivessem ciência da origem ilícita desse dinheiro. Tanto é que, V. Exª e o Ministério Público excluem crime contra o sistema financeiro, crime contra a administração pública, dizem que a origem ilícita se deve ao fato do dinheiro provir de uma organização criminosa e ponto. V. Exª está acrescentando agora que a origem é ilícita porque provém de evasão de divisas. Não, não é disso, ministro. Eu estou dizendo que há o que há é lavagem de dinheiro porque, ao invés de fazer como fazem todas as empresas brasileiras que atuam na legalidade, receber os seus créditos através das suas contas bancárias no Brasil, ele abriu uma conta, ou melhor, ele recebeu dinheiro em uma conta, não em seu nome, mas em uma conta em um offshore, que não vem escrito Duda Mendonça, e sim Düsseldorf Company. É aí que está, é aí que está. Quem recebe não é Duda Mendonça, quem recebe é a Düsseldorf Company. Isso não é lavagem? Não, ministro, eu posso até distribuir, fiz um kitzinho para vossas excelências, demonstrando claramente que há documentos e a Polícia Federal chegou facilmente a esses dados, que Duda Mendonça declarou sempre que a titularidade da conta, a conta do Düsseldorf é dele, ele que é o titular, e mostrando que, olha aqui, páginas, aqui é o Instituto Nacional, laudo de criminalística 096, barra 06, em que ele apresentou sempre identificação dos titulares responsáveis, ata da reunião da diretoria da Düsseldorf, que ele apresenta lá no banco, aí nome do responsável legal pela conta tal, sediada em Nassau, paraíso fiscal, telefone, endereço e tal. Aí ele mostra a data de nascimento, os endereços comerciais, celular no Brasil, etc. Depois mostra aqui o SIC, o CPF, não é? Antigamente se chamava-se SIC. Então, todos os dados para abrir essa conta. Essa conta é em nome de uma pessoa jurídica. É uma conta em nome de nem todos. Hoje, eu ousaria dizer, eu acho até que a conta foi aberta em nome de Duda Mendonça. Por quê? Ele não poderia ter sido uma letra. Pode até ser. Ou seja, ele não se omitiu quanto a isso, quanto ao nome dele como titular da conta. O dolo que houve nesse episódio todo era o de sonegar. Daí, então, ter recebido no exterior. Só que sobre isso, depois que os partos vieram à tona, o próprio... Duda foi lá e pagou. Denunciado, o próprio réu conhecido por Duda Mendonça, ele foi à CPI, falou a respeito e se autodeclarou administrativamente à Receita Federal. Por isso que não há imputação de crime de sonegação, porque uma vez não há crime tributário. E não há também de evasão. E além disso... Agora, por haver lavagem, essa que é a questão. Há outro fato, se a conta estava em nome de Duda Mendonça, então, Zilmar não podia estar implicada nessa lavagem. Ou seja, Zilmar é que operacionalizava. Bem, então, eu vou concluir, senhor presidente, mas... Pois não, eu vou concluir, senhor presidente, então, nós já havíamos concordado no sentido da absolvição do réu, o fundamento no 386, no tocante ao artigo 22, parágrafo único, segunda parte da lei 7.492. E eu estou também, senhor presidente, com a devida vênia do relator, absolvendo o réu com fundamento, os dois réus, Zilmar e Duda, com fundamento no 3867 do CPP, com relação ao delito de lavagem de dinheiro, previsto nos artigos 1º, no artigo 1º, inciso 5, 6 e 7 da lei 9.613, de 1998, tanto aquelas cinco vezes recebidas por meio do Banco Rural, quanto aquelas que foram recebidas no exterior, diretamente do exterior, é como o voto. Com relação... A absolvição, então, pelas duas imputações. Exatamente. E atinentemente aos dois réus, Duda Mendonça e Zilmar. Na verdade, são duas imputações de lavagem e uma imputação de manutenção de dinheiro não declarado no exterior. Isso que a senhora já havia votado? Isso, só que eu concordo no fundamento, com relação ao artigo 22 da lei 7.492, para absolver ambos, com fundamento no 3863, e com relação aos dois crimes de lavagem, eu também absolvo os dois réus, com fundamento no 3867. Concordo ainda, senhor presidente, com o eminente relator, na absolvição de Cristiano Paz, Geisa Dias e Vinícius Samarani, no que diz respeito ao crime previsto na primeira parte do parágrafo único do artigo 22 da lei 7.492, de 86. Também com suporte no artigo 3867, não existe prova suficiente para a condenação. Então, Cristiano Paz, Geisa Dias e Vinícius Samarani. Não há, a meu ver, nenhum fato que ligue esses três réus, ou pelo menos não ficou claro, não ficou clara a responsabilidade desses três réus no tocante à evasão de divisas. Concordo agora, senhor presidente, com relação à condenação de Marcos Valério, Ramon Rolebach e Simone Vasconcelos, com relação à prática do crime previsto na primeira parte do parágrafo único do artigo 22 da lei 7.492, evasão de divisas. Isto pelos motivos fartamente enunciados pelo relator e como todos nós já vimos no passado. Pois não. Desculpe interromper mais uma vez. Não, fique à vontade. Para ser absolutamente justa e coerente, Vossa Excelência deveria absolver o Marcos Valério e sua equipe, porque eles só fizeram essas operações, não há nos autos nenhuma prova de que eles tenham feito outras operações de evasão, se não estas. Ministro, mas aí, Vossa Excelência, primeiramente, essas operações são relativas únicas, exclusivamente a este restante de débito. Portanto, o que motivou o Marcos Valério, o Banco Rural, os sócios de Marcos Valério a promoverem estas operações ilícitas e ocultas foi o pagamento deste débito. Então, se absorver o beneficiário por lavagem, nós temos que absorver também, nós temos que absorver quem promoveu esta evasão. Bem, ministro, primeiramente, queria registrar que existe um mau vezo por parte de alguns colegas de quererem cobrar a coerência do voto dos demais. Isso é inaceitável numa Corte Superior como a nossa. Na Suprema Corte, isso não é admissível, todos somos iguais, todos votamos de forma fundamentada, todos votamos motivadamente. Não, Vossa Excelência me cobrou coerência, já me cobraram antecião anteriormente e eu, se for realmente apontar as incoerências, nós vamos encontrar muitas. Então, não me cobre isso, porque senão nós vamos começar a passar um pente fino nos votos e vamos encontrar, talvez, algumas contradições. Mas, então, vamos ficar por aqui. O que eu quero dizer, Marcos Valério, Simone e Vasconcelos tinham plena ciência da origem ilícita das verbas e, como Vossa Excelência mesmo demonstrou a saciedade, eles foram os principais artífices da remessa de dinheiro para o exterior. Isso ficou muito claro e eles estavam envolvidos em todo o esquema, estão acusados de quadrilha, etc., de coautoria, sabiam de tudo o que ocorria e, portanto, não há como dizer que não sabiam da origem ilícita. Portanto, estou sendo absolutamente coerente, data vênia, com o que eu estou votando agora. A minha dúvida era Ramon Rollerbach, de fato. Ramon Rollerbach, eu tinha uma dúvida, assim como tive com relação a Cristiano Paz. Mas, com o Cristiano Paz, não há nenhuma menção a ele no que tange a remessa de valores para o exterior. Mas, Ramon Rollerbach, sim, tem um famoso episódio que é justamente aquela intermediação que ele faz com o doleiro Kalid. E aí, inequivocamente, se demonstra a participação deste réu nesse esquema. Primeiro, porque ele sabia do que estava ocorrendo em termos da origem ilícita, da fabricação de receita que não tinha origem ilícita e também enviou esse dinheiro para o exterior, ou pelo menos parte dele, relativamente, ou de forma comprovada, relativamente ao contato que fez com esse doleiro Kalid. É bem verdade que esta prova é uma prova extrajudicial, mas ela vem confortada pelos demais elementos que se encontram nos autos colhidos na segunda parte ou na segunda fase da persecução penal, que é justamente a fase do contraditório. Cátia Rabelo e José Roberto Salgado, da mesma forma, estou condenando, tal como eminente relator, na primeira parte do parágrafo 1 do artigo 22 da lei 7.492. Nós já decidimos aqui que eles tinham ciência, tinham ciência da origem ilícita, porque praticaram os crimes contra o sistema financeiro. ambos eram responsáveis pela área internacional do Banco Rural. Portanto, eu entendo que os dois réus devem ser condenados também relativamente a esse delito. Então, pergunto à V. Exª, Sr. Presidente. Se a V. Exª acompanhou a minha exposição, tanto quanto atabalhada, pela qual já peço as escusas, julga procedente a ação, quanto a Marcos Valério, Simônio Vasconcelos, Ramon Rolebar, Cátia Rabelo e José Roberto Salgado. Eu estou, então, concordando com o eminente relator em tudo, salvo com relação à imputação de lavagem de dinheiro no tocante 53 vezes que tal teria supostamente ocorrido. Apenas uma divergência tenho com o ministro Joaquim Barbosa. Então, em procedente a ação, nesse ponto da lavagem de dinheiro, quanto à protagonização de Duda Mendonça e Zilmar Fernandes. Agradeço a V. Exª. Em sequência, observa a ordem inversa de antiguidade e conceda a palavra a Sua Exª, a ministra Rosa V. Presidente, Igreja Plenário. Na verdade, eu tenho algumas divergências e, por isso, eu vou pedir licença a V. Exª, para fazer uma leitura, porque são tantos os fatos, inclusive em função de ponderações agora levantadas pelo eminente relator. E pelo que eu entendi, relator e revisor estão divergindo única e exclusivamente com relação à absolvição proposta pelo revisor de Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, no que tange a lavagem de dinheiro relativa a 53 remessas à conta do Seudorf. No máximo, no restante, está havendo convergência. Eu tenho algumas divergências com relação a essas posições, então eu permito até para ordenar o meu pensamento e fazer uma rápida leitura, um pequeno resumo do voto, para que eu não deixe absolutamente nada de fora, especificamente com relação à lavagem de dinheiro, presidente. Eu só gostaria de destacar que, na minha leitura, a denúncia não alcança, não inclui as remessas relativas àquele recebimento ainda na órbita do Banco Rural no delito de lavagem de dinheiro no que tange a Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, porque, na parte conclusiva, a denúncia se restringe a, na minha leitura, repito, a acusação de lavagem de dinheiro aos depósitos efetuados na conta no exterior. E por isso, como esses repasses, os repasses em espécie, lá no Banco do Rural, um milhão e quatrocentos mil reais, não compõem, do meu ponto de vista, a acusação, eu entenderia desnecessário fazer uma abordagem específica. Mas, ainda que eu supere esta minha compreensão, eu acompanho integralmente, aí no caso, o relator e revisor, inclusive pelo aspecto destacado pelo eminente revisor, que esses valores foram repassados antes dos crimes apontados como antecedentes. Eles foram em fevereiro e abril de 2013, bem me recordo, esses repasses em espécie no Banco Rural, esses pagamentos da conta da SMP e B, na agência. Isso, uma lavagem prospectiva. Então, com relação a isso, eu só faço esse pequeno registro de fundamentação. Quanto às 53 remessas, já que seria essas lavagens, que, na verdade, eu faço o registro que esses repasses, eles, na verdade, eles, esses valores repassados mediante depósitos em conta de investimentos, essa conta, como também todos, já foi bem destacado, titularizada pela Dusseldorf Company e mantida na agência de Miami, do Bank of Boston, na verdade, nós estamos com toda essa documentação graças à cooperação jurídica internacional, né? Essa documentação da conta veio aos autos. E eu, embora entenda aqui, como o relator que estaria configurado, configurada a materialidade do delito de lavagem, eu não consigo, com todo respeito à compreensão contrária do eminente relator, visualizar o dolo específico da lavagem. Duda Mendonça e o Mário Fernandes, com a sua empresa, estavam recebendo os valores correspondentes à sua prestação de serviços. Eu não consigo sequer visualizar, com todo respeito, o elemento do tipo lavagem de dinheiro, lavagem de capitais. Então, eu, embora e faço toda uma análise de que, de fato, o modus operandi poderia levar a essa conclusão, mas eu não reputo demonstrado o elemento subjetivo e sequer o dolo do crime de lavagem de dinheiro. E mais, senhor presidente, o que, para mim, é definitivo. Também, na leitura que faço da denúncia, eu não vejo indicação do crime de evasão de divisas como o antecedente da lavagem no caso de Duda Mendonça e Zilmar Fernandes. A denúncia, pelo menos da forma como eu a leio, ela se deu sempre indicando os crimes contra o sistema financeiro, no caso seria o peculato e contra, no caso, a gestão fraudulenta e contra a administração da justiça, no caso, os peculatos. Toda a denúncia se fez nessa linha, na leitura que eu dela faço, por óbvio, o eminente relator tem uma compreensão diversa e me parece que eu não poderia, sob pena, inclusive de desprestígio a ampla defesa, agora apontar como delitos antecedentes da lavagem no caso de Duda e de Zilmar, o crime de evasão de divisas. E com relação aos peculatos e à gestão fraudulenta que esse plenário reconheceu como tendo sido praticados, não vejo em absoluto como reconhecer o dolo da parte de qualquer dos réus, Duda e Zilmar. Por isso, pedindo vênia ao eminente relator, eu absolvo Duda e Zilmar da imputação de lavagem de capitais. Na verdade, eu o faço com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal. Quanto à imputação pelo crime de evasão de divisas, e que eu entendo no caso dos dois, pela modalidade de manutenção de depósitos não declarados no exterior, artigo 22, parágrafo único, parte final da Lei nº 74.92, de 1986, aqui acompanho o relator e revisor quanto à atipicidade da conduta, entendo que se trata de uma norma penal em aberto e que as circulares do Banco Central estipularam uma data para a declaração e naquela data está demonstrado não havia, não estava ultrapassado o limite, se bem me recordo, 100 mil. Estava zerado. 100 mil dólares, né? E na data de 31 de dezembro, zerado. Então, na verdade, não entendo que aqui se impõe a absolvição pelo 3863 do Código de Processo Penal. Eu não conheço do pedido formulado pelo Ministério Público em alegações sinais... A atipicidade, não é? Então, 3863 do Código de Processo Penal. Isso. Isso, então, com relação a Duda Mendonça e o Mar Fernandes, o meu voto é no sentido da absolvição de ambos, quanto às duas imputações, uma com base, ação improcedente, 3867 e 3863. Bom, continuando, senhor presidente, eu não conheço do pedido formulado, com todo respeito, pelo Ministério Público em alegações sinais de condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, forte na Lei 9613 de 1998, em relação aos depósitos efetuados na conta do seu voto de Marcos Valério, Ramon, Cristiano, Simone, Geisa, Kátia, José Roberto e Vinícius Samarani, com relação a Iana Tenore, não foi recebida, né? Eu realmente não conheço, com relação a... Não conheço desse pedido, dizendo que, na denúncia, não foram a eles imputados crimes de lavagem por esses fatos, mas apenas crimes de evasão de divisas. É certo que, afirmou o Ministério Público, nas alegações finais, como eu já referi, que teria havido um erro e a alegação de tratar, de que estaríamos apenas a tratar de um enquadramento correto da conduta delitiva, com aplicação do disposto no artigo 383 do CPP. Digo eu, a grande diferença, porém, entre o tipo de lavagem e o tipo de evasão de divisas, enquanto a evasão resta configurada pela evasão fraudulenta das divisas, como o próprio nome diz, a lavagem exige a demonstração da procedência ilícita dos recursos, a demonstração do dolo de ocultação e dissimulação. Até entendo que, ao imputar o crime de lavagem a José Eduardo e Zilmar, o Ministério Público, na denúncia, deixou implícita que a mesma imputação seria viável contra Marcos Valério e outros responsáveis pelas remessas. Entretanto, além da possibilidade da imputação estar contida apenas implicitamente na denúncia, a alteração pretendida nas alegações finais pelo Ministério Público não consiste em apenas alterar a classificação da conduta de evasão de divisas para lavagem de dinheiro, mas sim imputar ambos os crimes em espécie de concurso material ou formal. Admitir, a meu juízo, a alteração drástica da imputação na fase de alegações finais, com base em um conteúdo apenas implícito na denúncia, e com a imputação de mais um crime em concurso, seria, a meu juízo, vulnerar a ampla defesa. A pretensão do Ministério Público, do meu modo de vista, deveria ter sido veiculada em aditamento à denúncia na forma do artigo 384 do CPP. Não tendo assim agido, não deve ela, no ponto de ser conhecida, sem prejuízo de imputação em ação penal separada, se o caso. Portanto, os agentes das empresas de Marcos Valério, os agentes do Banco Rural, quanto às remessas ao exterior, na minha compreensão, devem ser julgados apenas pelo crime de evasão de divisas imputado na denúncia, e não pela lavagem. Passo por isso a examinar, senhor presidente, agora o crime de evasão de divisas, especificamente quanto ao... Bom, aqui eu tenho uma série de considerações quanto ao próprio crime, o que seria, e especificamente quanto... E aí a minha... Se bem que aqui não vou ter divergência, na verdade eu estava... Mas eu vou acompanhar. Aqui eu passo a examinar especificamente com relação a Marcos Valério e os demais integrantes do grupo publicitário. Eu digo que os depósitos na conta da Dusseldorf foram realizados pelos agentes das empresas de Marcos Valério, e considerando o já fundamentado no exame das demais imputações da denúncia quanto à responsabilidade pelos crimes perpetrados por ele, eu entendo que há aqui, sim, de ser... Hão de ser responsabilizados por este crime Marcos Valério, Ramon Rollerbach e Simone Vasconcelos. E absorvo, juntamente com o relator e revisor, Cristiano Paz e Geisa Dias. Mas eu queria só destacar, senhor presidente, um aspecto que me parece... Eu vou ter que fazer aqui a leitura, dizendo, em função de uma ponderação muito pertinente do eminente relator. Então, eu vou fazer a leitura. Eu digo que não é proibida no Brasil a transferência de dinheiro para o exterior ou vice-versa. Como todos sabemos, a movimentação de capitais é livre, exige-se, todavia, que sejam elas feitas por instituições financeiras formais e registradas junto ao SISBACEM, viabilizando o controle de informações sobre o fluxo de capital. Os depósitos na conta no exterior, no caso, eram efetuados pela SMPIB, através das assim denominadas operações dólar-cabo, a que já também... a que se referiu. Essas operações, também, como sabemos, consistem em operações de compra e venda de moeda estrangeira por meio de espécie, sistema de... por uma espécie de sistema de compensação. A moeda estrangeira é entregue em espécie ou mediante depósito no exterior, em contrapartida a pagamento de reais no Brasil. O operador do mercado negro, denominado de doleiro, pode tanto disponibilizar a moeda estrangeira no exterior, como figurar como comprador dessa moeda, disponibilizando reais no Brasil. Implica transferência internacional de dinheiro por sistema de compensação e sem movimentação física, semelhante ao sistema utilizado pelos bancos. Aí eu faço uma série de considerações de o que operações dólar-cabo ou transferências internacionais informais são ilegais no Brasil, porque conduzidas por pessoas não autorizadas em nosso país a operar com câmbio, pelo menos não desta forma. Destaco que não se tratam de operações de mercado de câmbio de taxas flutuantes, dólar-turismo, nem de mercado de câmbio de taxas livres, que seria o caso do dólar comercial. E por não transitarem por instituições financeiras autorizadas. Cito a legislação. Mesmo a flexibilização do regime cambial com as resoluções 3265 e 3266, de 4 de maio de 2005, do Bacim, não alteram esse quadro fundamental. Concluo que a remessa dos valores fraudulentamente ao exterior, por meio de operações dólar-cabo, configura crime de evasão de divisas, na forma do artigo 22, parágrafo único da lei 74, 92 de 86. Faço a transcrição do dispositivo, destaco que não há falar, como alega a defesa de Marcos Valério, da Tavênia, que a operação dólar-cabo não configura crime de evasão de divisas, porque não haveria saída física de dinheiro ou divisa do país. Digo que não se está mais no tempo das carruagens para se esperar que o crime de evasão se configure apenas com saída física de dinheiro. No século XXI, e mesmo antes, a transferência internacional de dinheiro lícita ou ilícita se dá quase que exclusivamente por meio eletrônico, com o apertar de uma tecla, mediante sistemas de compensação. E o fato da remessa ser efetuada através do sistema de compensação e não mediante transferência física, não exclui o crime, uma vez que o artigo 22 tipifica a saída de moeda ou divisa para o exterior, como também aqui foi bem destacado, a qualquer título. Caso o crime ficasse restrito à transferência física, apenas seriam penalizadas remessas marginais e fronteiriças, deixando-se à margem da lei vultuosas transferências informais realizadas através do mercado de câmbio negro. O emprego de fraude na transferência eletrônica caracteriza o crime de evasão, não se exigindo, repito, trago jurisprudência. Aí concluo que restou comprovada a materialidade do crime de evasão, consistente nessas remessas, fraudos lentos ao exterior, nos termos do artigo 22, parágrafo único, primeira parte da lei 76, 82, de 86, e concluo pela responsabilidade, como disse, de Marcos Valério, Ramon Rollerbach e Simone Vasconcelos, remetendo aqui aos fundamentos e aos elementos de prova, que já foram muito bem destacados por eminentes relatores e revisores. Mas quanto à responsabilidade dos agentes do Banco Rural pelo crime de evasão, tendo o Ministério Público também imputado na denúncia, esse crime aos dirigentes do Banco Rural pelos depósitos efetuados na conta do Seudorf, aqui a minha divergência com o relator e revisor. não reputo suficientemente caracterizada a responsabilidade desses dirigentes por esses atos específicos. E explico. A prova é certa de que empresas e contas vinculadas ao Banco Rural, especificamente as contas do Trade Link Bank, Rural International Bank, Banco Rural Europa e IFE Banco Rural, foram utilizadas para a realização de depósitos na conta do Seudorf. A prova, sim, como disse, a prova também pericial de que tais empresas e contas, especialmente o Trade Link Bank, como bem disse o eminente relator, tinha intensas relações com contas de doleiros, do que é possível concluir que o Banco Rural dava cobertura a operações no mercado de caminho negro. Ilustrativamente, o laudo 2293-05, Folhas 2335, a Penso 51, volume 1, revelou, na mencionada base de dados do caso Banestado, 3.627 transações num valor enorme de dólares do Trade Link Bank, vários com contas controladas por doleiros brasileiros. Então, tudo isso é fato, está demonstrado. Entretanto, digo eu, não há prova nos autos, na minha visão, do envolvimento específico de José Roberto Saldado, Vinícius Samarani e Cátia Rabelo nas transações realizadas por meio dessas empresas em favor da conta do Seudorf. Destaco, como declarado no depoimento do doleiro Jader Khalid Antônio, que seriam outras pessoas dentro do Banco Rural encarregadas especificamente das operações internacionais do Banco Rural. Entendo que essas operações internacionais do Banco Rural, através do Trade Link e outras empresas, demandam apuração circunstanciada, seu caso, em processo à parte, não sendo, contudo, possível concluir que os dirigentes do Banco Rural teriam conhecimento e responsabilidade específica em relação a cada transação realizada. As provas indicam, a meu juízo, que as contas Trade Link Bank, Rural International Bank, Banco Rural Europa e IFE Banco Rural eram controladas pelo Banco Rural e que eram utilizadas para dar cobertura a operações de doleiros no exterior. Mas isso não significa que os dirigentes do Banco Rural tivessem controle e responsabilidade específica, responsabilidade penal, e ela não é objetiva, cansamos de dizer, em relação a cada transação. É bem possível que os depósitos tenham sido feitos por doleiros que apenas tenham utilizado como fontes de recurso as contas controladas pelo Banco Rural, sem que, necessariamente, os dirigentes do Banco Rural tivessem conhecimento da transação e beneficiário específico. Então, quanto a este ponto da acusação, depósitos na conta do Seudorf, entendo que todos os dirigentes do Banco Rural devem ser absolvidos, sem prejuízo das demais responsabilidades que a eles já foram imputadas. E quanto a... Improcedente a ação, portanto. Improcedente com relação a todos os integrantes do Banco Rural, na minha compreensão. Cátia Rabelo. Absorvo, portanto, o senhor presidente, aqui, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani e ainda Geisa Dias, dos crimes da imputação do crime de evasão de divisas. Artigo 22, primeira parte, parágrafo único, consistente nesses depósitos fraudulentos. Marcos Valer e Ramon é do núcleo, não é? Não. Marcos Valer e Ramon Valer e Siman. Não, não, mas Ramon Valer e Siman. É sócio de Marcos Valer. Ação do chamado núcleo publicitário. É. Ação do núcleo financeiro. Aqui é o núcleo financeiro, não é? Na verdade, eu acompanho o ministro Marco Aurélio, relator e revisor, quanto à condenação de Marcos Valer e Ramon Valer e Siman. E Simone Vasconcelos, que são do grupo publicitário. Eu absolvo os integrantes do chamado núcleo do Banco Rural. Nossa Excelência, então, absorve quem... Absorve. Quem cria, dirige e mantém um banco clandestino, através do qual milhões de reais são transferidos para o exterior. Clandestinamente, ocultamente. Por quê, senhores ministros? Vejam bem, aliás, eu aproveito o incêndio para explicar melhor a minha posição. Não há crime algum em qualquer brasileiro ou qualquer empresa brasileira tendo um crédito a receber, recebê-lo no exterior. Desde que o faça abertamente e não ocultamente. O que houve aqui? Havia um crédito a ser recebido pelo Duda Mendonça. Ele, ao invés de receber esse crédito de maneira transparente aqui no Brasil, ele resolveu receber no exterior através de quê? Não através de uma conta da qual ele fosse titular. Ele abriu uma offshore. O que é uma offshore, se não um mecanismo para ocultar? O dinheiro era transferido não em nome dele, mas em nome da offshore. E, para mim, isso caracteriza claramente o crime de lavagem. A criação e a transferência do dinheiro para um organismo desta natureza só é motivada, só é justificada pelo desejo de ocultar. Ocultar a origem, ocultar a posse, a propriedade do dinheiro. Por quê? Se ele tivesse declarado à Receita Brasileira, que era detentor, que era titular dessa conta no exterior, não haveria crime. Ele não fez. Ele não fez. Ele só confessou perante a CPI, confessou perante a Justiça, que era ele, sim, a pessoa vinculada do Celdorf e que recebera. Mas isso após a eclosão do escândalo. Isso não foi feito antecipadamente, não. Foi feito após a eclosão do escândalo. E, para mim, ainda não há dúvida. Isso é lavagem. A criação da empresa offshore com esta finalidade, de receber, não em nome próprio, não em nome da empresa credora dos recursos. não é? Ao invés da CEP receber, quem recebeu foi a offshore do Celdorf. Isso é lavagem, evidentemente. Me desculpem. Em absoluto, as ponderações de vossa excelência sempre enriquecem o debate. Com relação ao banco, vejam bem, a transferência desses numerários se deu de diversas formas. Se deu através do Banco Rural de São Paulo, que eu absolvi. Se deu através dos doleiros, que está mais do que demonstrado. E se deu através do sistema rural. Não é? Não se trata de uma... São inúmeras operações pela tal Trade Link Bank, que é uma empresa clandestina, portanto, ilegal, mantida pelo Banco Rural. Só isso aí, para mim, já seria o suficiente. Através de uma outra empresa do Grupo Rural Internacional e através de uma outra empresa chamada IFE. Rural Uruguai. Ora, nenhuma dessas operações se deu em nome de quem era credor da quantia devida. Nenhuma. A ocultação me parece clara nesse caso. E, posteriormente, confessada. Posteriormente confessada perante a CPI, perante a Justiça. Posso continuar, Sr. Presidente? Vossa Excelência tem a palavra. Com relação à lavagem, ministro Joaquim, na verdade, eu estou absolvendo, em primeiro lugar porque entendo que não está na imputação no que diz respeito àquelas operações, é na minha leitura, aquelas cinco primeiras. Mas, Vossa Excelência, ali já absolveu também. E com relação às remessas, talvez eu não tenha sido bastante clara. O que eu entendo é que o Ministério Público não apontou o crime de evasão de divisas como antecedente dos crimes de lavagem de dinheiro, no caso de Duda Mendonça e Zilmar Fernandes. Se o fez ou fez de forma implícita. E eu entendo que a denúncia não pode ser implícita. Ela não pode imputar implicitamente uma conduta criminosa que leve a um decreto condenatório. É a minha convicção, com todo o respeito, às compreensões contrárias. Isso eu respondo. Mais uma vez. Isso com relação à lavagem. Com relação à absolvição de Cátia Rabelo, com relação ao crime de evasão de divisas, eu acompanhei Vossa Excelência quanto à remessa fraudulenta ao exterior, no caso de Marcos Valério, Ramon Rollerbach e Simone Vasconcelos. E acompanhei Vossa Excelência, eu não estava acompanhando, mas acho que se Vossa Excelência propõe a absolvição de Cristiano Paz, por que o fez? Porque não encontrou elementos que o vinculassem. Então, nada impede, e aí fundamento e uso esse aspecto para reforçar o que acabei de dizer com relação ao Banco Rural, que nada impede que eu também não tenha encontrado elementos de prova que me levem à condenação específica da Cátia Rabelo, do José Roberto Salgado e do Vinícius Salari. Mas Vossa Excelência simplesmente não entende caracterizada a lavagem, não é? Nesse caso, no caso desses vários bancos. Mas eles não estão sendo imputados, eles não estão vendo imputação de lavagem. Nós estamos falando, eu estou falando aqui de evasão de divisas com todo o respeito. Vossa Excelência não votou ainda sobre lavagem? É porque, na verdade, houve uma imputação de lavagem e, na minha compreensão, não, acabei de dizer, eminente relator, que eu não conheço da emendácia Unibeli, que foi feita nas alegações finais pelo Ministério Público. Eu não conheço, não conheço. Na verdade, diz o Ministério Público que houve um equívoco, mas que se trataria apenas de um novo enquadramento jurídico. A emendácia Unibeli porta sobre os integrantes do núcleo publicitário e financeiro. O Ministério Público pediu que fossem condenados por lavagem de dinheiro e não por evasão. Isso. Eu rejeitei o Vossa Excelência. Então, estamos de acordo. Eu, na verdade, não rejeito, eu não conheço, mas estamos de acordo. O resultado, no final, é o mesmo. E, com relação à evasão de divisas, eu os absolvo, sim. Mas eu não quero convencer o Vossa Excelência. Eu que estou convicta. Não encontrei elementos que me levem a condenar. Talvez eu pegue um pouco pela êfase, mas é que o crime de lavagem de dinheiro é um delito de uma seriedade tão grande que eu acho que nós não podemos barateá-lo. Nós entendermos que qualquer empresa brasileira, qualquer cidadão brasileiro, possa receber créditos lícitos no exterior, através de empresa offshore, é muito grave. Isso é muito grave. Nós estaremos, sem dúvida alguma, abrindo as portas para a prática do crime de lavagem. É o que eu penso. Senhor presidente, com relação a este capítulo oitavo, no que tange ao crime de lavagem de dinheiro, eu absolvo Zilmar Fernandes e Duda Mendonça. Vossa Excelência anotou, não é? Anotei. É a minha compreensão. E com relação ao crime de lavagem de dinheiro imputado, no caso, aos núcleos financeiro e bancário, eu não conheço, porque entendo que não houve esta imputação na denúncia. Na modalidade remessa, não é? Na denúncia. Não houve a imputação na modalidade remessa. Isso. Não, a imputação é vazão. Não, na verdade, foi em inaugurações e mais. É vazão, sim. Eu não conheço. Muito bem. E os outros, neste capítulo, o outro crime que nós estamos examinando é o crime de evasão de divisas. E com relação a esses, eu condeno Marcos Valério, Ramon Relerbar e Simone Vasconcelos e absolvo Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani e ainda Geisa Dias. É isso, senhor presidente. É como voto. Obrigado, vossa excelência. O senhor, com sua excelência, o ministro Luiz Fux. Senhor presidente, egrégio plenário, lúcio representante do ministério, com os senhores advogados presentes. Senhor presidente, há uma regra básica que se aplica no processo penal, e tanto assim o é que há possibilidade de emendar-se ou de multar-se ou de liberar em razão, já numa segunda hipótese com abertura de prazo, no sentido de que o réu se defende dos fatos e que cabe ao juiz a categorização jurídica desses fatos. Se houver uma apenação mais grave, aí sim abre-se a oportunidade da defesa se pronunciar. Uma segunda constatação prática, que nós já estamos aqui, não sei em que número de exceções, é que todas as práticas aqui encartadas nesse sistema foram práticas não usuais, foram práticas delituosas, como nós tivemos a oportunidade de ver até então. Ora, aqui nós temos que estar atentos exatamente para uma percepção do que é que se passou. Então, num primeiro momento, senhor presidente, eu atento para o fato de que a abertura, da conta no exterior, eu vou só me basear aqui nessa divergência, a abertura da conta no exterior para recebendo as verbas, ela decorreu da iniciativa única e exclusiva de Duda Mendonça e Zilmar Fernandes. consta, senhor presidente, conforme foi narrado por Marcos Valério, no seu depoimento, folhas 16.366, que Zilmar Fernandes abriu a conta com a entidade do estrangeiro pouco antes de visitar a sede da SMPIB na agência do Banco de Boston, em Belo Horizonte. E ela, então, pediu que os novos recebimentos fossem realizados por intermédio do seu consultor transeiro, o doleiro Jader Cali de Antônio, que já é uma anomalia o consultor ser o doleiro Jader Cali de Antônio. Quer dizer, os fatos descritos aqui pela relatoria, até pelo revisor também, porque nesse particular houve até uma coincidência, eles são fidedignos. Em primeiro lugar, porque restou comprovado que esse doleiro realizou depósitos de 131.838 dólares na conta do seu dofre através da empresa Canton Business. Então, essa questão que o ministro Joaquim Babal está retratando, ela encontra ressonância nos autos. Houve, efetivamente, uma finalidade de receber da forma não usual para ocultar, evidentemente. Porque, senão, nós recairíamos na primeira hipótese que, para todos nós, ficou muito claro que era o recebimento de serviços prestados e ali não houve nenhum delito. Em segundo lugar, senhor presidente, eu anoto que o fato de que Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, e aí a nossa pré-compreensão dentro daquele espírito de nós respeitarmos os votos, e também muito embora eu me coloque à disposição para um pente fino sobre as premissas, se há alguma contradição, sem problema nenhum. Mas é a minha pré-compreensão. Então, em segundo lugar, Duda Mendonça e Zilmar Fernandes foram os únicos denunciados que receberam o recurso em conta do exterior. Estou dando as razões pelas quais eu me convenci. Não é crível, no meu modo de ver, senhor presidente, somente deles fosse exigido o recebimento por um mecanismo tão exótico, enquanto todos os demais foram pagos unicamente com saque em espécie de cheques do Banco Rural. No meu modo de ver, aqui, senhor presidente, eu trago a doutrina de Rodolfo Tigre Maia, que já foi utilizada em várias passagens sobre a lavagem de dinheiro, que, com a devida venda das opiniões ao contrário, o dolo dos agentes restou comprovado ao longo da instrução, conforme indicado a Lures, o Duda Mendonça admitiu de forma expressa que suspeitou que o dinheiro recebido tivesse origem ilícita. Isso está expresso às folhas 15.258 do senhor interrogatório. Então, ele suspeitou que o dinheiro era ilícito. E aí, qual é a explicação para isso? Bom, uma explicação jurídica, de acordo com a doutrina, essa suspeita de dinheiro ilícito e receber assim mesmo, ela é encartada no dólar eventual, assume o risco de produzir um resultado, no caso, o acometimento de um ilícito, malgrado para o fim de receber o que lhe é devido. Porque essa questão de pegar ou largar porque o dinheiro é devido, no fundo, no fundo, essa questão é a raça que informa a criminalização do exercício arbitrário das próprias razões. Porque a pessoa pode até ter razão, pode cometer o ilícito. Tem até um crédito para receber, mas tem que receber às claras e não receber de forma dissimulada. Aí, então, cito aqui essa passagem de Rodolfo Tigres Maia e assento que o envio de dinheiro para contas no exterior é um clássico mecanismo de ocultação da localização da propriedade dos bens e, nesse particular, trago aqui a colação, a doutrina de José Paulo Baltazar Júnior, Crimes Federais, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2010, um livro recentíssimo. As provas periciais e testemunhais, elas dão conta, isso aqui já foi destacado, é que o dinheiro depositado na conta do seu dólar resultou de operações realizadas por meio de artifício destinado a burlar o sistema de informações do Banco Central, o CISBACEN, conhecido no setor especializado como dólar cabo. Aí eu não vou repetir o que a ministra Rosa já pôde esclarecer e eu trago aqui a colação no voto, não vou fazer a leitura. Como é definida esse sistema de dólar cabo, que é uma das estratégias mencionadas para a lavagem, que está no glossário do grupo de trabalho em lavagem de dinheiro e crimes financeiros do Ministério Público Federal. E aqui, ao final, conclui esse grupo de trabalho. O dólar cabo ou euro cabo é um sistema muito procurado no Brasil para lavagem de ativos, uma vez que não existe um controle ou informação das autoridades públicas sobre as operações. A atuação dos doleiros do sistema do dólar cabo caracteriza vários crimes contra o sistema financeiro nacional e pode caracterizar a lavagem de dinheiro. E trago aqui, porque o princípio é de que Iura Nova descura e temos que fundamentar a votação, que a remessa de valores ao exterior, ela foi feita ao arrepio da lei, porque a lei nº 9.069, de 1995, ela estabelece como é que se ingressa no país com dinheiro do exterior e como é que o dinheiro sai e aqui a saída do país de moeda nacional e estrangeira, ela tem que ser processada exclusivamente através de transferência bancária. Então, essa sistemática utilizada, efetivamente, ela infringiu a lei penal. E não há... O senhor, você pensa, apenas me permitir, pela pertinência. E é uma legislação que, na verdade, é regulamento que dispõe a própria Declaração Constitucional de Direitos, quando estabelece o princípio da livre circulação de bens, inciso 5º do artigo 5º, na forma da lei, que tem uma norma de eficácia limitada, que sofre desenvolvimento de sua normatividade, precisamente através de diversos diplomas, um dos quais, esse, a que V. Exª se refere. Como você é pertinente, eminente ministro Celso, intervenção de V. Exª, então, senhor presidente, não só pelo depoimento de que suspeitava realmente que esse não era um dinheiro lícito e, se nós rememorarmos os depoimentos na CPI, fala-se, inclusive, em Caixa 2, que nós já chegamos aqui à conclusão, mas que é inequívoca, inclusive, depois de um voto da ministra Camiluzzi, de que Caixa 2 não é com essa leveza que se pode aduzir a esse Caixa 2, também é um delito. De sorte que eu não tenho dúvidas quanto a tipicidade dessas condutas perpetradas por esses réus, de utilizar a conta do seu dó, plantida no exterior, para mascarar o recebimento dessas quantias. No mais, senhor presidente, eu verifico que trouxemos aqui um voto, evidentemente, alentado, como é do nosso dever de ofício e também verifico que primeiro se ocultou e depois do escândalo é que tudo ocorreu. Evidentemente que isso ficou absolutamente patente. No resto, presidente, eu estou acompanhando o relator e revisor, quanto à absolvição dos cinco saques do Banco Rural, caracterizar a lavagem do Lula Mendoza e do Mar Fernandes, também estou julgando improcedente em relação àquela evasão de divisas que a norma secundária estabeleceu uma data para que se comunicasse. E, com relação aos núcleos financeiro e publicitário, eu estou exonerando de responsabilidade criminal, assim como fizeram relator e revisor, os seguintes réus, Cristiano Paz e Geisa Dias, com relação ao núcleo publicitário. E, nisso, estou votando de acordo com o relator e com o revisor. E aqui, com todos que votaram agora, e com relação ao núcleo financeiro, eu estou também julgando improcedente a acusação em relação a Vinícius Samarani. De sorte, Sr. Presidente, que mantendo a coerência, muito embora sempre aberto à verificação de qualquer contradição, eu estou acompanhando, se não me falha a memória, integralmente o voto do relator. Bom, com o relator, portanto, integralmente. Isso. Ouço agora, Sua Excelência, o ministro Dias Tópolis. Sr. Presidente, quanto à imputação de lavagem de dinheiro aos denunciados Duda Mendonça e Gilmar Mendes, referentes aos valores sacados no Banco Rural, eu trago aqui meu voto, descrição dos fatos, das alegações, teoria jurídica a respeito, mas no tema não há votos divergentes até o momento enunciados. Por isso, eu vou apenas enunciar a minha conclusão. Em face do exposto, julgo improcedente a ação penal em relação a José Eduardo Cavalcante de Mendonça e Gilmar Fernandes Mendonça, absolvendo-os da prática da conduta tipificada no artigo 1º, inciso 567 da Lei 96398, com fundamento no 3867 do Código de Processo Penal. Não, estou me referindo apenas, então, somente à questão dos valores sacados no Banco Rural. Sim, exatamente. Entendo que as elementares objetivas do tipo estão presentes, mas não estão presentes a elementar subjetivo do dólar, do não conhecimento da origem dos valores. Quanto ao crime de evasão de divisas, penso que a única solução diante da ausência de comprovação de que os valores que foram movimentados nas contas dos acusados tivessem sido fraudulentamente sacados e deliberadamente omitidos à Receita Federal Brasileira, não se caracterizou a conduta típica prevista no tipo. A norma com a devida venda dos que se posicionaram em sentido contrário é uma norma penal em branco. E aqui faço a leitura da norma e também aqui não houve divergência até o momento, então também vou direto à conclusão, senhor presidente, é em relação ao delito imputado à Duda Mendonça e a Zilmar de manter depósitos não declarados à repartição federal competente previsto no parágrafo único do artigo 22 da lei 7492 de 86. Como aqui também não há divergência, eu vou diretamente na minha conclusão, absolvendo José Eduardo Cavalcante de Mendonça e Zilmar Fernandes Mendonça da prática da conduta tipificada no 22 parágrafo único, segunda parte da lei 7492 de 86, com fundamento aqui no 3863 do Código de Processo Penal por atipicidade, portanto. No que concerna o delito de lavagem de dinheiro praticado pelos acusados em relação a 53 remessas de valores em continuidade de delitiva, eu peço ver para divergir do relator e acompanhar a divergência aberta inicialmente pelo revisor. Já superada a questão relativa ao crime do artigo 22 da lei 7492 de 86, passo ao exame da imputação penal de lavagem de ativos através de operações dólar-cabo. E aqui eu vou fazer uma breve leitura de teoria jurídica, até pelo que foi colocado sempre com bastante percussiência pelo ministro Luiz Fux e pelo ministro relator anteriormente, da preocupação com esse delito que é extremamente grave da lavagem de dinheiro. E aqui o que cabe analisar é essa operação chamada dólar-cabo. Eu cito o Rodrigo Carneiro Gomes, em obra por ele escrita, que assim denomina a prática conhecida como dólar-cabo, e passo a citá-lo. O dólar-cabo é um sistema de compensação internacional paralelo, sem registro nos órgãos oficiais, pelo qual o interessado em remeter dinheiro para o exterior repassa recursos sem origem conhecida ou declarada para um doleiro no Brasil. Em seguida, e em regra, um outro doleiro, de confiança do contratado, faz um depósito correspondente na conta indicada pelo interessado no exterior, compensando o valor depositado com crédito anterior do doleiro contratado. Ou, na falta desse, e baseado na relação de confiança, o valor depositado será futuramente compensado com o auxílio de uma contabilidade paralela, num sistema de conta corrente em que o doleiro contratado figurará como devedor até a próxima operação financeira em sentido reverso. Continua o citado autor. As remessas não passam pelo registro do Banco Central, portanto, sem conhecimento das autoridades oficiais. Essa remessa fraudulenta de numerário para o exterior, ou internacionalização de capital nacional, muitas vezes via contas CC5, contas correntes de não-residentes, com constituição de empresas offshore em paraísos fiscais e o uso de pessoas de pequena capacidade econômica, laranjas, acaba por construir um sistema financeiro paralelo ao sistema oficial, controlado por doleiros, com realização de operações de câmbio à margem do sistema oficial, e pode trazer grandes prejuízos para o sistema financeiro nacional, já que escapa de tributação e pode servir de esteio para delitos de falsidade ideológica, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, ocultação de caixa 2 de empresas, entre outros. Fecho a citação. E digo que, fixada essa premissa, que eu reconheço, a meu ver, as operações decorrentes do sistema de dólar cabo são, por si só, irregulares. Por outro lado, os valores transferidos podem ser oriundos, tanto de uma atividade criminosa ou de atividades lícitas, havendo, neste último caso, ilegalidade apenas em sua transferência. No caso em exame, foram os réus processados, como em cursos, nas sanções do art. 1º, cap. 5, 6 e 7, § 4 da Lei nº 9.6398, cuja tipificação do delito exige a ocultação e ou dissimulação prévia de valores. A ocultação ou dissimulação prévia, ressalto que é o tipo legal. Oriundos de conduta criminosa, taxativamente elencadas em seus incisos. No caso do inciso 6, o crime contra o sistema financeiro, que é aquele que, em alegações finais, apontou a doutora da Procuradoria-Geral da República e também a questão da organização criminosa, o crime contra o sistema financeiro nacional deve ser anterior. O crime contra o sistema financeiro nacional deve ser anterior à ocultação e dissimulação, enquanto o sistema denominado dólar cabo enquadra-se na fase de tipificação do próprio crime de lavagem, dissimulação, razão pela qual esse delito, por vezes considerado como crime antecedente da lavagem de dinheiro, no caso em exame, no caso específico, estou analisando as remessas feitas em nome de Duda Mendonça, não pode ser considerado como tal, uma vez que, repito, está contido em uma das elementares do tipo lavagem. Nessa conformidade, a meu sentir, para que se possa cogitar da ocorrência de crime imputado aos réus, haveria de existir a ciência de que os ativos remetidos ao exterior, via dólar cabo, fossem objeto de crime antecedente e, na espécie, não há menção à conduta criminosa anterior, até porque ocorridos posteriormente a estas remessas. Assim, examinando a prova dos autos, não verifico a presença de tais elementos, razão pela qual, com essas brevíssimas considerações, nesse voto resumo, farei juntar voto mais expressivo por escrito. Com essas brevíssimas considerações, pelo meu voto, absorvo os réus José Eduardo Cavalcante de Mendonça e Zilmar Fernandes Silveira, da prática de conduta de lavagem de dinheiro praticada pelos acusados por 53 vezes em continuidade delitiva, com fundamento no 3863 do Código de Processo Penal. Atipicidade. Atipicidade. Quanto a Cristiano Melo Paz, Vinícius Samarani e Geisa Dias, eu acompanho o voto de absolvição destes acusados nos termos do artigo 386, inciso 7º do CPP. Cristiano de Melo Paz, Vinícius Samarani e Geisa Dias acompanham o relator, absorvendo-nos com fundamento no 3867 do CPP. Marcos Valério, Ramon Rolebar, Simone Vasconcelos, Cátia Rabelo e José Roberto Salgado. Quanto aos acusados Marcos Valério, Ramon Rolebar e Simone Vasconcelos, subscrevo o voto do eminente relator e julgo procedente a ação penal para condená-los pela prática do delito de evasão de divisas previsto no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da lei 7492-86, por 53 vezes em continuidade delitiva, uma vez que as provas dos autos são uníssonas em demonstrar a efetiva remessa irregular de moeda ou divisas ao exterior. Então, Marcos Valério, Ramon Rolebar e Simone Vasconcelos, estou também condenando-os procedente a ação. E, com a devida vida da eminente ministra Rosa Weber, eu destaquei até, em razão da divergência de sua excelência, do mesmo modo, eu entendo que essas remessas via dólar a cabo não ocorreriam sem a ciência dos diretores do Banco Rural. E daí, na qualidade de partícipes, portanto, eu peço ver, né, ministra Rosa Weber, para também aqui acompanhar o relator, condenando Cátia Arrabello e José Roberto Salgado em 24 remessas irregulares de recursos ao exterior. O revisor acompanhou. Ah, o revisor também. Não, então, por isso que eu estou pedindo vênia à ministra Rosa. Sim. Estou pedindo vênia à ministra Rosa. Na verdade, seria em conjunto, mas diante da divergência, para exatamente pedir vênia e justificar que, no caso, não acompanho o decreto de absolvição, que eu penso que sempre é bastante importante destacar, quando há um colega absolvendo, a divergência específica, exatamente porque eu entendo que esse sistema dólar a cabo não seria possível sem a participação dos diretores do banco. O simples cliente do banco não conseguiria operar isso sem a ciência e a co-participação destes diretores. Ministro. Vossa Excelência absorveu o Vinícius Samarani. Eu absorvi os mesmos que o relator absorveu. Cristiano Melo Paz, Vinícius Samarani e Geisa Dias. É. E Geisa Dias. Em relação a esta tomada de posição de Vossa Excelência, quanto à impossibilidade de se fazer esse tipo de operação sem que o banco, a direção do banco saiba, eu reconheço que, em razão dessa tentativa minha de estar sempre reduzindo o voto para que avancemos, esqueci de dar uma informação importantíssima. Esse processo administrativo que eu citei aqui várias vezes, do Banco Central, eu acho que o momento em que a existência desse processo veio aos altos é importante. Porque nós temos que lembrar o seguinte, foi um grande escândalo, não é? com todas as implicações de natureza criminal e, evidentemente, também com implicações de natureza administrativa bancária da alçada do Banco Central. Então, paralelamente à abertura do inquérito policial, o Banco Central tomou lá as suas providências, abriu um processo administrativo contra o Banco Rural. O Banco Rural, nesse processo administrativo, mente deslavadamente. Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, mente com relação a essa empresa, a essa Trade Link Bank, que é uma verdadeira lavanderia do Banco Rural. Mas essa informação só chegou aos altos, já no final do processo, na fase de diligências. As partes tiveram a oportunidade de falar sobre elas, mas, não é? Foi muito recente, não é? Só chegou aos altos nos últimos meses da instrução. E é uma informação, a meu ver, muito relevante. É o Banco Central do Brasil. É a autoridade monetária brasileira, não é? Que tem, entre as suas maiores incumbências, mais importantes incumbências, fazer todo o possível para que atividades como essas, que assolam os países, de lavagem de dinheiro, tornem-se rotina no mercado financeiro de cada país. Então, senhor presidente, com essas preocupações que também subscrevo, trazidas pelo eminente relator, é que eu também condeno, seguindo a sua excelência, Cátia Arbeira José Roberto Salgado e 24 remessas irregulares de recursos ao exterior, pelo delito previsto no artigo 22, primeira parte da lei 7492-86, em continuidade delitiva. Por fim, senhor presidente, concluindo o meu voto, compartilhando das premissas explicitadas pelo relator em seu voto, eu afasto a possibilidade de emendar-se o libele pretendida pelo órgão acusador em relação aos réus ora condenados, Marcos Valério, Ramon Rolebar e Simone Vasconcelos, Cátia Arrabeira e José Roberto Salgado. É como o voto. E, senhor presidente, como já dito anteriormente em Aparthe, eu entendo que no que diz respeito a Duda Mendonça e a Zilmar, o que eles pretenderam foi sonegar. Pediram para receber no exterior para sonegar. Só que o crime de sonegação, ele só existe depois de inscrita a dívida perante o órgão da Receita Federal do Brasil. E o que ocorreu? Os réus se autodeclararam devedores desses valores e fizeram o pagamento dentro das normas tributárias nacionais, o que ele deu. E daí, sequer o órgão acusador aventou de fazer a acusação ou a investigação nesse aspecto, porque quando se começou já na CPI, já foi feito o pagamento desta dívida. E se tentou esta outra via, mas que não se mostrou típica, porque os valores foram recebidos antes das operações de fraude, da gestão fraudulenta, antes das operações ocorridas e, portanto, não há como tipificar na lavagem sem o crime antecedente. Esta preocupação que em outra sessão trouxe o ministro Marco Aurélio, ela também tem que estar presente, assim como essas preocupações colocadas hoje do ministro Fux, do ministro relator agora há pouco, em relação a esses sistemas. Por isso que eu trouxe aqui, realmente, essas operações, dólar e cabo, são operações que têm que ser combatidas, que têm que ser, sem dúvida nenhuma, sancionadas. Mas também nós temos que, dentro de cada caso específico, verificar os elementares do tipo, as elementares objetivas, as elementares subjetivas. E é por isso que eu trouxe esse voto e é o voto que eu tenho, senhor presidente, sobre esta parte. Coincidindo, em total coincidência com o voto do revisor. Muito bem, feita a anotação, ministra Carmelúcia, V. Exª tem a palavra. Obrigada, presidente. Eu, também, relativamente, a José Eduardo Mendonça e Zilmar, eu, neste caso, quanto à operação dos cinco saques, que foram os fatos sobre os quais foram falados aqui, eu estou acompanhando o relator no sentido de absolvê-los. Mas também absolve, e aí peço bem ao ministro relator, relativamente, as 53 remessas para a conta do seu DOF, neste caso, acompanhando o ministro revisor, presidente, exatamente pela circunstância de que, como foi posto, para que houvesse a lavagem de dinheiro, teria sido necessária a plena prova pelo Ministério Público de que eles tinham conhecimento do crime anterior do qual se originou o dinheiro, então, tido como ilícito. E não vislumbrei, pelo menos a ponto de me convencer, a existência deste conhecimento e, portanto, tal como já foi aqui por todos que me antecederam devidamente alertado, não houve a comprovação deste conhecimento que pudesse caracterizar a vontade livre e consciente para esta prática, neste sentido. Então, quanto ao crime de lavagem de dinheiro, quer nas duas imputações, quer por uma, quer por outra, eu estou acompanhando o revisor, relator no primeiro caso, dos saques, dos cinco saques no Banco Rural, até porque, como foi também antes afirmado, foi do próprio Banco Rural e, portanto, pelo sistema bancário. E, no segundo caso, em que o ministro relator, com muita percussiência, avisa que houve uso, não apenas do sistema do dólar cabo, mas houve, inclusive, a passagem pelo Trade Link Bank, mas não foi o único meio e não havia, portanto, a meu ver, prova eficaz, prova cabal que não deixasse dúvida razoável sobre o conhecimento por parte de José Eduardo Mendonça e da Zilmar, razão pela qual deste crime eu absorvo, como absorvo também da evasão de divisas. Eu julgo em procedente, no primeiro caso, pelo 386, três, porque, a meu ver, a não prestação de declarações não tipificou, havia circulado o Banco Central, razão pela qual não tenho como havido, por parte deles, a prática dos crimes que lhes foram imputados, quer dizer, nem evasão de divisas, nem lavagem de dinheiro, acompanhando, portanto, integralmente, o ministro revisor, e, em parte, apenas o relator, porque o relator, quanto aos 53, as 53 vezes em que houve o depósito para eles na conta do seu DOF, o ministro relator os condena, e eu não, acompanhando, portanto, o revisor, julgando em procedente. Relativamente ao que é considerado o grupo dito publicitário, Marcos Valério, Ramon Rolebar, e Simone Vasconcelos, que fizeram exatamente essas práticas das remessas, eu acompanho o relator, que foi acompanhado também pelo revisor, para julgar procedente a ação e, portanto, condená-los, absorvendo o Cristiano Paz, do qual não há prova que tenha havido a sua prática, e Geisa Dias, que apenas do que se tem nos autos, fazia comunicação a Zilmar de que o dinheiro estaria disponível. Portanto, eu também, mais uma vez, absorvo. E do grupo chamado Grupo Financeiro, eu absorvo Vinícius Samarani, acompanhando o ministro relator, que também o fez, manifestando não haver prova. E condeno Cátia Rabelho e José Roberto Salgado pelo crime de evasão de divisas. Tal como a ministra Rosa também tem o que, a mudança processada ou para a qual se pede, que seria também o crime de lavagem de dinheiro, não tenho como válida. E, portanto, condeno Cátia Rabelho e José Roberto Salgado pelo crime de evasão de divisas, por considerar que as práticas feitas, valendo-se das agências e das empresas do Banco Rural, não seria possível sem o pleno conhecimento desses dirigentes. Razão pela qual, neste caso, estou acompanhando também o ministro revisor. Em suma, senhor presidente, eu acompanho às inteiras o voto do ministro revisor, com as vênias do ministro relator, parcialmente, porque apenas no item, que é o que se refere a José Roberto Mendonça e Zilmar Fernandes, relativo aos 53 depósitos que foram feitas na conta do seu DOF, que, neste caso, ele condena e eu absorvo. É como voto, senhor presidente. Obrigado, vossa excelência. Presidente, eu peço pela ordem, pois não, ministro Ricardo Levan. Se houve, de minha parte, uma falha na comunicação, eu jamais condenei quem quer que seja dos chamados núcleos financeiro e núcleo publicitário em lavagem de dinheiro, apenas em evasão de divisas. Isso, é, está bem, isso. É porque, é, talvez, é, só quero deixar isso muito bem claro, o meu voto coincide integralmente com o voto do ministro relator, salvo quanto a 53 remessas para o exterior que foram tidas como lavagem. E aí, eu estou absolvendo com base no 3867. Acho que está claro isso, né? Desculpe. Eu sei, não estou falando para a vossa excelência, mas para aquele digno servidor que está anotando os resultados. Ministro Lewandowski, eu acho que não houve, quanto a ele, se me confirma, se for possível, ministro relator, não houve a denúncia. É, não, não houve, é que nas alegações finais, o Ministério Público pede alternativamente. Olha, se vossa excelência entenderem que não é, não é lavagem, então é evasão. Só por isso. Eu me limitei a, 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 a indeferida. É, indeferida, o pedido, o tempo. Tá, exatamente.